Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mensagens que o Itaú, Itaú Card, Hipercard, Credicard está enviando aos seus clientes para reduzir o limite do cartão. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitos inscritos me mandando mensagem para mim por e-mail através do nosso canal do YouTube, no caso que os cartões do grupo Itaú podem ter o limite reduzido. O Itaú vem enviando mensagem ou por SMS ou por e-mail informando aos seus clientes que podem ter o limite reduzido. O que acontece, Leandro? Acontece que quem é cliente Credicard, Hipercard e Itaucard está recebendo essas mensagens, como eu falei, pelo e-mail ou pelo SMS informando da redução do limite. Ocorre que, caso você fique um período sem usar o cartão, eles começam então a capturar essas informações do sistema e aí eles enviam para esses clientes, pelo menos para fazer alguma compra naquele mês ou em 30 dias o limite será reduzido. Isso vem acontecendo com todos os cartões da família Itaú Card, todos do grupo Hipercard e também todos do Credicard. Então, não escapa ninguém. Pode ser do Itaú Personalité, pode ser do Itaú Uniclass, pode ser do varejo e pode ser não correntistas que tem o cartão do Itaú. Então, a mensagem que estão recebendo é esta que eu estou mostrando na tela do vídeo. Queremos você de volta. Seu cartão TudoAzul espera por você. Percebemos que faz tempo que você não usa seu cartão final, tal, né? É importante você saber que, por motivos de segurança, seu limite de crédito pode ser reduzido se não voltar a usar seu cartão TudoAzul em até 30 dias, a partir do recebimento deste e-mail. Garanta seu limite atual com a utilização do seu cartão de crédito e aproveite as facilidades que o seu cartão TudoAzul oferece. Aí ele coloca as informações que pode fazer com o cartão. Pague suas contas com o Cartão TudoAzul, aviso SMS, aviso de viagem, consulta da fatura no aplicativo. No caso do Hipercard, a mesma coisa. No caso dos cartões Itaú, da família Itaú, a mesma coisa, tá? Então, se você receber um e-mail deste, é porque você está algum período, né, sem usar ou sem movimentar o cartão. Eles podem reduzir? Podem, tá? No contrato, o banco pode tirar o limite, como pode aumentar o limite, como pode cancelar o cartão, tá? E pra você é a mesma coisa, você também pode cancelar o cartão, você pode pedir pra reduzir o limite e você pode encerrar a conta com o banco caso você queira, tá? Então as duas partes podem fazer da mesma forma. Porém, o banco tem que avisar com 30 dias de antecedência como aconteceu no caso do cartão Itaú Car TudoAzul pra este inscrito. Nos cartões Hipercard que vem acontecendo a mesma coisa, nos cartões Black, Infinity, a mesma coisa, tá? Então eu recebo assim uma quantidade de e-mails e mensagem embaixo do vídeo informando que o Itaú está mandando mensagem desse tipo para seus clientes. Pra não perder o limite, basta você fazer uma comprinha aí no mês pra poder ver que você voltou a movimentar o cartão. Leandro, então eu não posso ficar sem comprar? Você não pode ficar muito tempo sem comprar. Neste caso aqui, o inscrito ficou 3 meses sem usar o cartão, eles mandaram a mensagem, tá? Então pode ser que você fica 2 meses, eles te mandam a mensagem também. O legal é assim, você ter um cartão desse tipo, é você usar e ganhar pontos. Se você tem um cartão desse tipo que paga anuidade e não usa os pontos, não vale a pena ter um cartão desse tipo. Pensa direitinho, reflita direitinho, se esse cartão que você tem, ele serve pra você pra alguma finalidade, né? Porque ter um cartão, no caso, tudo azul, um black, enfim, se você não usa o cartão, a probabilidade de você pagar anuidade é muito alta. A não ser que você ganhou o cartão por uma promoção de feirão, dois anos, um ano de isenção. Mesmo assim, se você não usar, eles podem reduzir o limite que você tem. Eu vejo também assim, muitas pessoas me procuram querendo limite, né? Querendo limite, querendo limite. E aí consegue o cartão com limite e não usa. Qual a finalidade de ter um cartão com limite alto? Faça uma interrogação. Vale a pena você ter um cartão com limite alto e não usar o cartão? Não vale a pena. Então pensa direitinho, se realmente é pra você esse perfil de cartão que eles estão mandando, tá? E se você recebeu a mensagem e você está usando o cartão e eles mandaram a mensagem pra que vai reduzir o limite, vocês entram em contato imediatamente com a central informando que você tem compras com o cartão e recebeu a mensagem. Poderá ter o cartão e o seu limite reduzido. E aí você pode reverter isso antes que aconteça, tá? Agora, se você não quiser ver os seus limites sendo reduzidos pelo Itaú, você use o cartão com frequência, tá? Senão você pode ter os cartões com limite reduzido. Já aconteceu de alguns perderem a oportunidade de não usar o cartão e o limite foi reduzido pela metade. E o Itaú depois não volta atrás, hein? Então é bom ficar atento a isso pra você não perder os limites do seu cartão, tá bom? Este é mais um vídeo do canal pra vocês querem ser cientes do que está acontecendo aí no mundo dos cartões de crédito, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Cristiano Coelho, um abração pra turma de Belo Horizonte, hein? Um abração pra você, Cristiano, e pra todos vocês de BH aí, tá certo? Vila Souza, um grande abraço, meu amigo! Renato Borges Ferreira, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus!